Oh, gado, oh, 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 oi Quando o verão se agita, nossas praias nordestinas Formam uma grande piscina, cheia de mulher bonita Encanta qualquer turista, que aqui está passeando Coroa fica babando, vendo tanta coisa bela E a tanga de Daniela, tá cada dia estreitando Banho de praia e vaquejada, mulher linda, água de coco Pra esquecer o sufoco na areia caminhada Com tanta mulher amada, que a gente vai encontrando Ela passa desfilando, perfumando a passarela E a tira da tanga dela, tá cada dia estreitando Essa roupinha de banho, nos tempos da minha avó Batia no mocotó, diminuiu o tamanho Devagar eu acompanho, olha a boiada passando Quem estivesse acordando, põe o rosto na janela Que a tira da tanga dela, tá cada dia estreitando Isso aí significa, que o progresso evoluiu Que nossa terra, Brasil, por natureza ela é rica Quem foi, quem vai ou quem fica, vá logo se acostumando Vá vivendo e vá amando, que a vida é bonita e bela E a tanga de Daniela, tá cada dia estreitando A Daniela que eu falo, ainda é minha prima E me pediu uma rima, canta e gosta de cavalo Aproveitando o embalo, estou lhe homenageando Vejo a água deslizando e molhando a pelagem dela Que a tanga de Daniela, tá cada dia estreitando Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos